O atacante Felipe Pires, do Juventude, alega ter sido chamado de macaco por um torcedor do Internacional. Seguranças do clube retiraram uma pessoa da arquibancada. O jogador e o torcedor prestaram depoimento no Juizado Especial Criminal, aqui no Estádio Beira Rio, logo após a partida. Em nota, o Internacional repudiou o episódio contra o atleta do Juventude. O clube afirmou ainda que o responsável já foi identificado e que está ajudando as autoridades na apuração dos fatos. Reforçando o seu apoio ao Juventude e ao atleta. Em entrevista coletiva, o diretor executivo do Juventude, Michel Alves, também lamentou o caso. O nosso jurídico já está tomando conta, é inadmissível, se repete, o atleta está consternado, deve fazer um boletim de ocorrência. E são coisas que se repete, a punição. Então, espero que, assim como o pessoal do Inter ajudou, identificou, que tome as medidas possíveis aí para terminar com isso. Porque, assim, é lamentável, é triste, é muito ruim, muito ruim. O torcedor foi intimado a comparecer a uma delegacia nesta semana. Segundo o advogado de defesa, os amigos que estavam com ele devem depor como testemunhas. O que ele depôs perante as delegadas foi o que nós constatamos ouvindo os áudios e os vídeos, é que realmente não tem nenhuma expressão que lembre a injúria racial. E, de novo, não sequer aqui descaracterizar. Não vai se polemizar com o depoimento do Felipe. Parece que o Felipe jogou em um país onde tem um precedente histórico de racismo no leste europeu. Então, acho que a gente respeita a posição de todo mundo, porque essa questão é muito séria. E, de novo, não sei.